Oi, que delícia! Oi, queridos! Você tá fazendo o que aqui, hein? Tá vendo que eu estou no meu momento de intimidade, queridos? Não tem problema não, chega mais, que nós é tudo íntimo, nós é tudo família, tudo amigo. Tudo na base de muito amor e muito carinho. Oi, queridos! Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, a hora que você estiver assistindo esse maravilhoso vídeo. Porque meus vídeos são maravilhosos, né? Convênhamos, por gentileza. Gente, hoje, nossa, é incrível. Toda vez que eu começo o meu vídeo, eu começo batendo em alguma coisa, fazendo alguma arte. Mas, enfim, isso tá no meu sangue, não tem como mudar, tá? Porque não tem como eu tirar o meu sangue todo do corpo e botar outro aqui como se fosse de outra pessoa. Não dá, não dá, esquece. Esquece essa possibilidade, ok? Obrigado. Gente, hoje eu estou aqui... Ai! Gente, molhou tudo o meu raldo! Olha aqui, queridos, minha bunda. Nossa, molhou inteira. Ai, que saco. Ai, agora vai ficar esse barulho no meu ouvido. Não sou obrigada, eu sou. Enfim, meu povo, hoje estou aqui, novamente, para trazer mais um vídeo de Mike Up Halloween Artist. Que, queridos? Maquiagem artística de Halloween para vocês. Ó, para quem não acompanhou, essa semana teve dois vídeos na semana. Um na terça e um na quinta. Então, rebolem para voltar lá e assistir se vocês não assistiram, tá bom? Muito obrigado, queridos. E hoje eu estou trazendo mais um. Eu espero muito que dê certo. Porque assim, meu povo, no vídeo de terça-feira, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Eu me estressei tanto. Eu acho que porque eu me estressei tanto, começou a dar tudo errado. É, porque assim, Deus me viu para a terra com um pouquinho de paciência, sabe? Acho que quase, tipo, uns 10%, um pouquinho menos. Porque assim, o tanto que eu me estresse não está escrito. Mas, enfim. Ah, porque eu não tenho paciência. Ah, enfim, rebolem. E é isso, meu povo. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Queridos. Sejam muito bem-vindos. E mais o quê? E mais o quê? E mais o quê? Ah, segue lá no meu Instagram que vai estar aqui na tela para vocês. E eu sou incrível. Demais. Dá conta. E vocês vão amar. Então, vamos lá, né? Aí, Pedro, você vai trazer a maquiagem artística nesse banheiro velho? Claro que não, queridos. Hoje só foi abertura, palhaças. Vai lá, poxa. Ai, queridos. Então, meu povo, vamos começar. Eu vou usar esse kitzinho aqui da Slug. Igual eu usei no vídeo passado. Vocês encontram no Mercado Livre. Em qualquer outras das lojas. Dependendo da loja, você encontra super baratinho. De R$29,00, de R$36,00, R$40,00, R$50,00, R$70,00, R$80,00, R$90,00, R$90,00, R$90,00. Até R$100,00. Vocês acreditam mesmo assim. Eu não sou obrigada, entendeu? Eu só achei de R$30,00. Eu vou comprar por R$30,00. Eu não vou ser otário de comprar por R$180,00. Eu não sou obrigada. Ai, tem gente que, tipo assim, quer lucrar em cima das coisas, mas, tipo, não tem noção. A pessoa pagou R$20,00, vende R$40,00. Você tem uma margem de lucro de R$20,00. Ai, tem gente que paga R$20,00 e quer vender a R$118,00. Ah, vai se ferrar. Gosto, muito obrigado. Povo, eu confio, eu conheço a malandragem. Igual, esses dias eu fui comprar um negocinho de Natal muito lindo, meu povo. Eu já estou muito ansioso para Natal esse ano. Entendeu? Primeiro Natal que o Martinho vai estar com nós. Aí, Bens, fui comprar um negócio, era R$100,00. Aí eu, ah, um pouquinho caro. Aí eu cheguei em casa pra pesquisar na internet, R$218,00. Aí eu falei, ah, meu povo vai se eu tô rodando na esquina, né? Povo, sem noção, galera. Mas, enfim, vamos começar aqui com a nossa massinha Slug. Meu povo, eu falei pra vocês que isso aqui é a miséria, mas rende muito, cara. Eu estou muito chocada. Cadê a espátula? A espátula. Voltando uma espátula. Minha Nossa Senhora, a espátula de meu povo. Vou pegar a espátula. Voltei, meu povo. Já peguei a espátula aqui, ó. E, ó, galera, a maquiagem que eu vou fazer hoje é essa mão aqui, ó. Eu juro, assim, eu espero muito que dê certo pela minha intuição. Porque, assim, meu povo, quem me mandou essa foto foi minha irmã Tainá. Tipo assim, é só uma foto, não tem vídeo, não tem como faz. Então, assim, eu vou me inspirar no que eu acho que tem que fazer. Eu dei uma olhadinha nos vídeos do YouTube também, só que, tipo assim, eu não entendi muito bem. Porque eu sou meio lerdo, meio... Enfim, não vem ao caso agora, tá, queridos? Mas, gente, vamos lá. Eu vou pegar essa massinha e vou fazer um... Ai, eu tá vendo? Já não comecei explicando muito certo. Meu Deus! Meu povo, eu vi muitas pessoas marcando a mão, assim, ó. Só que, tipo assim, eu acho que não é necessário, entendeu? Faz o olhômetro do jeito que você quiser que dê certo. Ai, meu povo, eu vou ficar abaixando a câmera aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo, tá? Vamos começar, meu povo. Eu vou começar cercando a minha mão. Ai, eu tô com muito medo de dar errado. Será que é isso mesmo? Ai, gente, eu não sei. Com muito medo, meu povo. Mas vamos fazer um cercado aqui em volta da nossa mão. Já começa dando errado, eu já fico nervoso, caralho. Nossa, muito ruim, muito pequeno. Ai, porra. Vocês já vê, né, meu povo? O estresse já começa. Ai, que saco. Meu povo, tive que marcar a mão. Falei que não era necessário, mas eu acho que é necessário, assim, pra gente poder ter uma base. Porque se a gente fazer tudo a olhômetro, também não dá muito certo, né, Pedro Henrique? Se reconheça. Então eu vou vir aqui, meu povo, com a massinha slug e vou colocar em cima dessa nossa risca pra poder fazer um murinho em volta da nossa mão, igual eu falei pra vocês. Eu vou fazendo aqui, galera. E eu espero que dê muito certo, porque se não der, eu vou ficar muito bolado, entendeu? É, mais ou menos assim. Vai continuando, tá bom? Pronto, meu povo, coloquei aqui só por cima. Agora, com um pouquinho de água, a gente vai pegar o nosso dedo e vai dar acabamento. Porque agora tá uma merda, né? Parece que cagaram na minha mão. Agora, a gente, com um pedaço assim de água, vai fazendo assim, ó. Nas bordinhas, pra poder meio que ir se encaixando na nossa pele, sabe? Ai, moço, me auto-reconheça. Eu estou gravando bem. Ai, gente, o medo disso aqui dá... Ai, moço, bem na hora que eu vou falar. Ah, peraí. Pirraça, querida. Ai, meu povo, eu não sei muito bem usar essa slug velha aqui não, viu? Mas tudo bem. A gente vai aprendendo a prática. Não nasci disso aqui, não. Não sou feita de massinha pra aprender a mexer com uma. Oxe, não sou obrigada. Daria que eu perdi 2020, é isso mesmo. Aí você vai dando acabamento, meu povo. O meu tá uma merda, pode falar. E eu já tô me irritando, porque eu tô vendo que não tá ficando tão bom, não. Ai, que saco, viu? Ó, aqui não tem muito. Lá vou eu. Pô, que pariu. Nossa, gente, derrubei tudo a água no chão. Ai, mas que buceta. Desculpa, galera. A boca aí, é porque... É incrível. Tudo comigo dá errado, cara. Perdi meu fone. Hackearam meu bagulho lá. Roubaram meu negócio de mim. Nossa, que saco. Nossa, é ferra também. Ai, minha vontade de desligar essa câmera não faz nem mais nada. Ó o chão. Ó o chão como tá. Dá pra ver daí, meu povo. Ai, que ódio. Enfim, nada me abalará, porque eu não sou abalarês. Vai, vamos continuar aqui com o resto de água que continuou. E vou fazer isso aqui antes que eu me estresse. Jogue tudo no chão, moço do pão. Quero não, meu amor. Deus abençoe, viu? O meu beijo, sacanagem. Não, não dá pra sentar, não sei o que. A Luciana vê esse chão molhado, ela vai acabar com a minha cara. Agora, eu não sei se eu tenho que moldar dentro também. Eu só deixo tudo assim, cagado. Ai, eu vou mudar um pouquinho, galera. Por dentro assim, ó. Tá vendo que moda, galera? Então, dá uma moldadinha por dentro. Vai ficar mais bonitinho. E galera, se você não tem essa massa slug, é igual eu falei pra vocês. Tem um vídeo aqui no canal, ou no meu outro canal, vixe, eu nem lembro. Mas, eu acho que vai estar aparecendo aqui nos cards pra vocês assistirem. Nesse vídeo, eu fiz tudo caseiro, galera. Até a massa, eu usei farinha de trigo. E ficou um resultado super bacana também. Dá pra tirar uma onda, sabe? Então, se você não tem essa massinha aqui, não tem problema. Dá pra você fazer com farinha de trigo também. Então, depois que você assistir esse vídeo, corre aí nos cards. E assiste que eu te ensino a fazer uma massinha caseira de farinha de trigo. Tá bom, Benz? Não se acha que tá muito alta essa pele, né, meu povo? Vai. Deixa eu descer um pouquinho mais. Enfim, galera. Vou moldar aqui e depois eu volto com vocês, tá bom? Acabei a mão, galera. Ó, ficou bem bom. Ó, ficou levantadinho. Mas agora, agora f***, galera. Porque assim, agora vem a parte dos ossos. E os meus ossos estão muito grandes. Eu devia ter feito isso aqui mais aberto. Vamos lá. O que eu usei pra fazer os ossos, galera? Como eu como muita comida japonesa, galera, aqui em casa tinha muitos hachis. Sabe o que é hachis? Aquele pauzinho que a gente come a comida japonesa? Ui. Me desejem saúde. Obrigado. Sejam educados, tá? E aí, meu povo, eu cortei o hachim em três pedaços. E aí ficou assim, lixei as pontas pra não ficar pontinho agudo e poder me machucar. E depois eu pintei com branquinho, galera. Porque nosso osso, ele não é totalmente meio beige, sabe? Ele é meio branco. Ah, enfim, eu também nunca vi um osso pra eu estar falando. Mas eu que rebole. E aí, galera, ficou assim. Só que ficou muito grande. E agora eu não sei o que eu faço. Mas o que você pode usar também pra fazer os seus ossos em casa? Cotonete. Tinha esquecido o nome disso aqui. Cotonete, galera. Você pode usar cotonete pra fazer os ossos na sua casa. Nem tem problema que ele é azul, porque depois vai vir sangue em cima, galera. Não vai dar nem pra perceber. Uma outra coisa que você também pode usar é pegar a folha sulfite e enrolar bem fininho, galera. Mas bem fininho mesmo. Cortar e colar aqui. Esse meu abriu, ficou muito grosso, ó. Mas você pode enrolar um bem fininho pra poder caber aqui. Palito de pirulito também você pode usar. Fita crepe, galera. Você pode fazer uns bolinhos assim, ó. E colar aqui, que dá super certo também. Tem mil e umas formas de fazer. Eu optei pelo mais difícil, achando que ia ficar melhor. Mas, ó, galera, os ossos não cabem. Eu medi. Ah, não. Esse aqui tá ficou coube, ó. Enfim, galera. Eu vou fazer do meu jeito, porque eu já tô estressado, entendeu? E é isso. Começo de semana, terça-feira, eu não tô afim de ficar estressada à toa. Agora, eu não sei se aqui no meio eu passo látex ou não. Enfim, galera. Eu vou colando aqui os ossos na mão. Usando látex. Mas você pode usar qualquer outra cola. Você pode até mesmo usar massa. Põe assim, ó. Pressiona aquela cola. Nem necessariamente precisa ser cola mesmo. Mas, enfim, dá o seu jeito aí pra você colar. Se quiser colar com o cuspe, também pode colar com o cuspe. O cuspe é meu. Eu não tô pegando o cuspe de um otário, porque é um da vida. Entendeu? Então é isso, meu povo. Bora lá. Ó, galera, eu fiz cinco ossos. Tem um mais pequenininho que o outro. Esse aqui seria daqui, ó. Que eu achei que ia ficar... Ai, meu povo, vai dar tudo errado. E agora, o que eu faço? Ó, esse aqui ficou gigante. Mas dá pra encaixar de algum jeito. Nossa, esse aqui ficou enorme. Esse aqui ficou mais ou menos. Ai, galera, e agora? Ai, mas não vai ficar tudo errado, meu povo. Ai, meu povo, eu vou colocando aqui do jeito que eu acho que tem que colocar. Ficou bom? Ficou? Não ficou, Pedro Henrique? Vai rodar na esquina. Tô sem paciência. Ó, galera, eu tô usando a massinha mesmo pra colar aqui, ó. Não precisou de cola, não. Afunda aqui, ó. Pronto. Entrou no pincel, tá ótimo. Nossa, vai ficar uma merda tão feia. Ai, não quero nem ver isso aqui. Daqui eu vou colocar aqui. Nossa, que coisa de gente idiota. Ai, já tô me estressando, tá vendo? Ai, que nojo disso aqui. Que nojo. Pôr um outro aqui também. Caralho, olha que coisa ridícula, gente. E esse pequenininho eu vou pôr aqui. Ai, que coisa horrível. Eu venho aqui pra ensinar uns negócios que nem eu sei fazer. Minha calça é toda suja, nojenta também. Meu povo, e o que que eu faço agora, hein? Ah, Pedro, não tá tão ruim. Concordo com vocês, não tá ruim, tá péssimo. Meu povo, que merda é essa que eu estou trazendo aqui pra vocês? Juro que eu estou com, tipo assim, muita vergonha. Nossa, eu tô pensando em desistir de tudo. Olha que coisa horrível, galera. Ai, Pedro Henrique, vai se ferrar. Ai, meu povo, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Pra gente passar pó nessa massa, pra se igualar ao nosso tom de pele. Então eu vou vir aqui com pó e vou passar em cima dessa massa. Pra pelo menos ficar meio parecido com o nosso tom de pele, né? Só que não. Nossa, essa aqui eu tava com um pouquinho mais de esperança que ia dar certo. Mas vocês estão vendo, né? Nossa, tá uma merda isso aqui. Parece uma bosta. Merda. Ai, galera, cansei. Não vou ficar mais mostrando a minha mão, porque eu sei que não vai ficar bom. Então se for pra perder tempo, que perco olhando pra minha cara, não pra minha mão. Porque não tem graça. Olha que lixo. Ah, vai se fuder. Desculpa a boca, galera, que eu tô... E agora? O que eu faço com uma buçada dessa? Tá péssimo isso aqui. Não tá nem ruizinho. Tá horrível. Vou se ferrar também. Meu sonho é pegar esse resto de água e fazer com tudo assim, ó. Ai, galera, eu vou tacar sangue aqui em cima. Aqui se lasque. Tô cheia de coisa pra fazer. Eles são... Os professores tão me irritando. Nossa, os ossos saindo tudo da mão. Galera, o que que eu faço? Pelo amor de Deus. Galera, vou tentar dar um jeito aqui. Vou pegar aqui, ó, essas tintas pra rosto. Mas já que você vai usar na mão, pode usar a tinta guache mesmo. Só cuidado pra não dar alergia em você, tá bom? Então, por via das dúvidas, melhor nem usar. Vou pegar aqui essa tinta vermelha, galera. Vou passar aqui no meio da mão pra dar um ar de profundidade, sabe? Antes, deixa eu tirar a porra desses ossos. E deixa eu fazer esse negócio, porque senão vai dar tudo errado. Já tá dando tudo errado mesmo. Então, que se lasca a merda. Galera, tô passando aqui pra dar um arzinho de sangue, né? Porque se tacar só o sangue artificial aqui, não vai ficar muito legal, não. Ai, meu povo, me valorizem, tá? Que tudo comigo que tá errado. Por que será? Acho que essa é a graça, né? Porque se o vídeo realmente ficar bom e der tudo certinho, acho que não tem graça. Então, por isso que dá errado. Ó, galera, tá ótimo. Passar um pouquinho aqui dos lados de fora, mas nem precisa muito. Pronto, tá ótimo. Agora a gente vai vir com o quê? Agora tampa o negócio pra ressecar, porque eu não paguei 15 conto nisso aqui à toa. Peguei o preto, aí vou tascando aqui em cima, ó. Só pra dar um ar de profundidade. Só um pouquinho assim, tá ótimo. Chega também. Tô estressada. Agora eu vou pegar os ossos e vou colar aqui em cima de novo. Tudo cagado. Oi, que parece uma merda isso. Nossa, Pedra Henrique, você tem que estudar mais. Antes de vir gravar esses vídeos de maquiagem artística pra não trazer umas merdas dessas. Vocês não acham, meu povo? E eu falando, não consigo. Esse é simplesinho. Esse vai ficar bom. Ficou assim, viu, Pedra Henrique? Ficou igual a sua bunda. Ai, galera, eu já sei que não vai dar certo mesmo. Então eu não sei nem por que eu vou gastar meu resto de sangue. Porque isso aqui não é nem sangue. Isso aqui é a miséria do sangue. Mas enfim. Vou tacar sangue preto aqui nos meios pra dar ar de profundidade. E que se lasque. Isso aqui já não vai dar certo. Não tá pingando por quem, Feliz? Nossa. Ai, gente. Desculpa. Eu tô com muita vergonha de trazer esse vídeo. Nossa, ficou péssimo. Parece uma merda isso aqui. Nossa, meu povo. Parece que eu deixei uma criança de 7 anos de idade. Escorraçar o meu braço inteiro. Nossa, que vergonha. Eu não vou postar esse vídeo. Eu faço de um tudo, mas eu não passo... Nossa, velho. Meu, galera, tá horrível. Nossa, eu ia até tacar sangue em cima, mas não vai... Vai tomar no cu. Vai se fud... Foda. Chega. Vou corante na parede. Agora fud... Chega. Acabou pra mim. Não vou mais fazer merda nenhuma de Halloween. Você nem porque que eu faço. A bosta, velho. O único que deu certo, galera, foi o do nariz. E olhe lá também. Porque se chegasse de perto, dava pra ver que tava tudo cagado. Se não fosse o sangue também pra disfarçar, não tinha dado nada certo. Ai, por que que dá tudo errado? Por quê? E não é só vídeo de Halloween, não, meu povo. É vídeo de slime. É vídeo de não sei o quê. É vídeo de não sei o quê lá. É vídeo disso, é vídeo daquilo. Eu tento vir trazer o novo, algo diferente, porque maquiagem eu tinha isso que eu nunca fiz. Mas aí eu venho aqui fazer da merda. Por isso que é, é boa nem fazer. Eu falo pra vocês, galera, se vocês não têm experiência, nem faça. Pra não se estressar, se frustrar na sua casa igual eu. Marquei minha mão à toa. Agora vai ficar parecendo que eu fiz uma cirurgia. Tirei a pele, botei a cirurgia, ficou aqui o negócio marcado. Eu juro que, nossa, eu tô muito triste, galera. Eu fico muito triste. Parece que não, mas eu fico. Porque a intenção desses vídeos não é me estressar. Tá, tudo bem, se estressar faz parte, mas tipo assim, o intuito é vir ensinar vocês de uma forma entretenimental. E que é isso, Pedro? Dá licença, eu não se intrometo, porque é os meus vocabulários. Mas essa palavra não existe, mas eu acabei de inventar. Sabe, minha povo, eu faço os vídeos... Por mais que o vídeo seja meio triste, eu tento trazer uma graça pra vocês. Porque assim, eu sou uma pessoa muito triste, eu não gosto de tristeza. Então o vídeo pode ser falando de qualquer assunto triste. No meio do vídeo eu vou fazer uma graça, porque, sabe, enfim... Aí dá os negócios errados, eu fico brava, eu fico triste, porque o intuito era ensinar vocês de uma forma legal. E aí eu acabo me estressando e não trazendo nada. Nossa, eu tô muito estressada, eu preciso de um banho de sal grosso, um descarrego. Impossível. Que saco. Olha, nunca mais, tá? Nunca mais. Nunca mais eu trago vídeo de maquiagem artística nenhuma. A não ser se for fazer aquele dedo cortado. Aquele dedo cortado sai. Agora sim, mexer com a minha cara, mexer com meus braços, com a minha... Jamais. Se nenhum profissional da maquiagem artística vem fazer em mim, eu não faço mais. Acabou. Chega. Eu nunca fiz semana especial de Halloween. Na hora que eu vou fazer... Me dá tudo errado. Não, mas eu não quero mais esses ossos na minha casa não. Vai tudo lá pra rua. Caiu. Vocês não ouviram, mas caiu. Eu tô com vontade de tacar... É, eles me gostam lá, tem que... Isso aqui, meu celular, tudo lá pra baixo. Tacar na primeira cabeça de quem eu ver. Ai, que ódio. Meu povo. Deus abençoe, tá? Fiquem com Deus, fiquem na calma. Pelo menos os outros dois vídeos saiam alguma coisa. Esse aqui eu já não tava me garantindo muito não, mas enfim. Se pelo menos vocês conseguirem fazer os ossos direitinho, eu acho que o esquema era. Esses ossos eram muito grandes. Eu precisava ter usado mais massa, ter feito maior, enfim. Por via das dúvidas, faça, mas faça com experimento. Eu não sei. Eu não sei porque eu me atrevo. Mas eu vou rebolando, né? É isso, amados. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos, tá? Fiquem de olho aí no canal. Quem sabe a Cleisa não traga uma maquiagem artística. Vocês querem que ela traga? Comenta aí. Coloca Cleisa Make Up pra me entender. É isso, galera. Não vou me fazer mais nada. Tô muito triste. Tô muito bravo. Parece que não, mas eu fico, meu povo. Porque a intuição do vídeo é trazer pra vocês. Um negócio legal, mas... Sei lá. Não deu certo. Eu também não fiz nem uma capa de vídeo. Tá tudo horrível. Mas eu que rebolo contra isso, né? Beijo pra vocês. Encerre esse vídeo puto, muito triste. Mas tudo bem. Tudo dá certo. Tudo no seu tempo. Beijo, amados. Amo muito vocês. Obrigado por tudo, tá bom? Te amo, coisa linda. Você não! Tchau!